E que a paz de Jesus esteja sobre nós E que tenhamos agora nesse momento a disposição Para que possamos, ouvindo essa fala que iremos fazer agora Que nos conduzam a meditação E também para que possamos entender realmente O que significou aquela parábola que Jesus disse naquela ocasião E que mais do que nunca serve agora em nossos dias para nós Por isso com essa disposição Com toda essa vontade Vamos analisar palavra por palavra essa parábola Talvez muitos já a conheçam Mas é muito importante Porque mais do que nunca agora Ela, como eu já disse na repetição para ênfase Mais do que nunca agora ela serve para nós A passagem da parábola diz o seguinte Quando saíram de Betânia Jesus teve fome E ele avistou de longe uma figueira coberta de folhas E foi ver se encontrava algum fruto nela Aproximou-se da árvore Mas só encontrou folhas Porque não era tempo de figos E disse a figueira Jamais alguém comerá um fruto de ti E os discípulos ouviram essa maldição Bem, agora vamos analisar o que Jesus quis dizer com isso Primeiro lugar, nós sabemos que Jesus Por ser a expressão superlativa do amor E por viver de acordo com esse amor Ele jamais Em algum momento da sua existência Ele iria amaldiçoar alguém Ou alguma coisa Partindo daí Nós ficamos imaginando Como pode isso acontecer? Se Jesus Amoroso como é Perdoando a humanidade como perdoava Como que ele ia amaldiçoar? E mais ainda uma árvore? Imagine vocês, meus amados Aquela árvore era frondosa Era cheia de folhas Ela só não tinha fruta Por quê? Porque note Como é importante nós entendermos essa parábola Porque naquela época Não existia ainda frutas Porque não era a época de frutas Como que a árvore teria que ter frutas Se não era a época? Então por que Jesus Aparentemente Aparentemente numa injustiça Iria amaldiçoar uma árvore Que não estava dando fruta Porque não era tempo Então agora nós vamos entrar Dentro Do que Jesus Do que Jesus quis nos mostrar Para isso Nós precisamos Nós precisamos retroceder Até aquela época Analisando o que que acontecia Naquela época de Jesus Para que nós possamos entender Hoje 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 No presente O que significou Aquele fato Essa Note que essa passagem Essa fala de Jesus Ela começou No dia seguinte Que Jesus entrou em Jerusalém Montado num burrico Montado num burrico Onde todo o povo vacionou E disse salve Então foi um dia maravilhoso Porque ele Esse dia Se cumpriu uma Uma profecia Do Do profeta Elias Então todo aquele Que entrasse em Jerusalém Montado num burrico Naquele dia Era considerado Um príncipe Então o protótipo Foi excelente Porque Jesus realmente É o príncipe Dos príncipes E ele entrou Triunfante Em Jerusalém E foi Saudado pelo povo Com ramos de palmeiras Então nesse dia Foi um dia glorioso Só que no outro dia Quando Jesus Quando Jesus Saindo De Jerusalém Com seus discípulos Ele Nas cercanias Da cidade Ele foi Até Betânia Lá Moravam Lázaro Marta E Maria Seus amigos Que é onde ele Sempre se hospedava Então Voltando Voltando novamente A questão Não é possível Não é possível Que nós admitamos Que Jesus Amaldiçoasse Alguma coisa É muito importante Nós nos deter Nesse pensamento Para que nós Possamos entender Realmente O significado Dessa parábola A figueira Foi apenas Um símbolo Note o seguinte A figueira Foi apenas Um símbolo Utilizado Por Jesus Para representar O povo de Israel Um povo rebelde Orgulhoso Então Jesus Quis representar Esse povo Duro De coração Podemos dizer Assim Ociosos No sentimento Religioso Para que o povo Pudesse entender O que realmente Significava Aquele templo Majestoso Por quê? Porque vista De longe A cidade De Jerusalém Ela impressionava Aquele templo Magnífico Que o rei Salomão Construiu Impunha A todos Os judeus Daquele tempo A expressão Máxima Da fé judaica Era um templo Realmente Absolutamente Lindo E vista De longe De longe Aquele tempo Brilhava Porque ele era Todo Incrustado De pedras Preciosas De ouro Notando Que Ali Apesar De ser Tão Imponente Apesar De ser Tão Bonito Apesar De congregar O povo Religioso De Israel Aquele Templo Era o centro Aparentemente O centro Da religião Olha Como é importante Entendermos Isso Ele Aparentemente Era o centro Da religião Ali Naquele Templo É que os judeus Faziam todos Seus negócios Seus negócios Civis E religiosos E ali Incluía Venda De animais Para os Sacrifícios O câmbio De moedas Estrangeiras Porque ali Naquele Templo Só se aceitava As moedas Do templo Então O templo Naquela época Ele havia Se tornado Além De um Lugar De um Lugar Aparentemente Para a Prática Da fé Ele era Um lugar De interesses Financeiros Era de tal Porto Esses Interesses Que os Ricos Deixavam ali Guardados Os seus Tesouros Porque era Um lugar Mais seguro Que existia Em Jerusalém Agora Quando nós Que nós Falamos Sobre isso Não vem A mente De todos Os presentes Aqui E de nossos Nossos Amigos Que nos veem Pela internet Não passa Nada Pela mente Com relação A essa Questão Será que não? Será que nós Não estamos vendo Um protótipo Do templo Com seus Negócios Com seus Dinheiros Com suas Fortunas Hoje No nosso Tempo Será que nós Não estamos Vendo também Religiosos Corruptos Que estão Vivendo A parte Dos ensinos De Jesus Longe Da caridade Cristã Estamos Então Então a parábola Da figueira Seca Demonstra Bem Como eu disse No início E como todos Nós estamos A pensar Demonstra Bem o que Significa Isso Para os Nossos Dias Atuais É o mais Importante Aonde Nós Nos Situamos Dentro Desse Contexto Por isso É importante Que nós Vamos Pensando Vamos Analisando Para ver Aonde Estamos No decorrer Do tempo Agora Note que a parábola Mostra que Jesus Saia de manhã E que Jesus Sentiu Fome Mas Jesus Não sentiu Fome De comida Naquela Ocasão Ele sentiu Fome Para ajudar A humanidade A entender Melhor Os princípios De Deus E para que A humanidade Virasse-se Deixando A iniquidade De lado E fazendo O bem Dobrando Os seus Joelhos Para adorar A Deus Em espírito E verdade Como o próprio Jesus Nos ensinou Então Sair De manhã Significava Que um novo Dia Estava surgindo Uma nova Época Estava surgindo Para que o povo Pudesse entender Que nem só De pão material Vive o homem E sim Daquilo que Procede De Deus Então aquele Templo rico E majestoso Era apenas Aparência Jesus 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 sabia Jesus sabia Jesus sabia Mais do que Ninguém Que por trás Daqueles muros Os negócios Materiais Com uma Gama de Interesses Mesquinhos Que despertam A luxúria A inveja A ganância Existia ali Então a figueira Seca Não é nada Mais E nada Menos Que um Símbolo Que Jesus Empregou Para afirmar Que Infelizmente Os judeus Apenas Aparentavam A ideia De um povo Fervoroso Mas na verdade Aquela fé Não produzia Nenhum fruto Nem espiritual E nem moral Então Há essa Expressão De que Jesus Se aproximou Da árvore Representa A presença De Jesus Perante O povo Judeu E podemos Usar Essa Expressão Também Para nós Aproximando-se Jesus Ele nos Dá O sentido Da verdadeira Adoração E ele Se encontra No meio De nós Agora Mais do Que nunca Porque Estamos Agora Observando A transformação Desse Planeta Os povos Estão Realmente Se reunindo Para Venerar Para Adorar A Deus Da maneira Como ele Deseja ser Adorado Não como Naquele Templo Em que Faziam Sacrifícios Imensos De animais Em que Jorrava Riquezas E negociatas Invejas Calúnias Não Hoje nós Temos que entender Mais do que Nunca Antes O quanto Esse planeta Está começando A se transformar Num planeta Melhor Para que Os bons Os que Realmente Produzem Frutos Possam Viver Em paz E harmonia O evangelista Marcos Ele Deu Um Símbolo Muito Importante Para nós Nessa Parada Parece Que não Mas é É muito Importante Nós Entendermos O que Significou Naquela Época A expressão De Marcos Quando ele Disse Que Jesus Saiu De manhã Por que Será Porque É de manhã Que surgem Seus primeiros Raios De sol É de manhã Que a vida Recomeça Como Jesus O governador Espiritual Da terra Tem feito Desde os Primórdios Desde a Formação Do nosso Planeta Ele Trabalha Começando Sempre Hipoteticamente Falando como Um novo Raio De dia Começando Recomeçando Tudo E aí Ele nos Chama Com todo Amor E com todo Carinho Uma das Coisas Que nós Não podemos Esquecer É que Jesus Disse Enfaticamente Para nós Ele disse Eu tenho Outras Ovelhas Que não São desse Aprisco Quer dizer Que não Eram Aqueles Mas Esses Também Me convém Agregar Mas para Que isso Aconteça Jesus Precisa Ele Precisa Do ser Humano Para que Aprendam A justificar Em seus Atos Fazendo Bem E recolhendo Essas Ovelhas Será que Nós estamos Fazendo isso Será Porque 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 ele Disse Ide Ensinai A todas As Gentes Muitas Vezes Nós até Escondemos A O Nossa A nossa A nossa Vontade Vamos dizer Assim De sermos Espíritas Até Escondemos Da nossa Família E muitas Vezes Escondemos Até da Sociedade Que nós Que nós Frequentamos Porque Porque Muitos Dizem Assim Ah Aquele Lá Já É Espírito Então Espírita Meus Amigos Tem que Ser O nome Do nosso Nome É Essa Questão Que Jesus Quis Enfatizar Nessa Parábola Que Nós Não Podemos Ser Uma Figueira Só Cheia De Folhas Nós Temos Que Produzir Frutos No O tempo Adequado E qual É o tempo Adequado Para Produzirmos Esses Frutos Agora Agora Mais Do que Nunca Nós Precisamos Transformar A nossa Vida Numa Árvore Cheia De Frutos Primeiro Começamos Com a Nossa Reforma Íntima Transferindo Tudo Aquilo Aquilo Que Nos Aborrece Transferido Em Amor Em Paz E Principalmente Em Felicidade Porque A Felicidade É Eterna A Alegria Que São Momentos Então Depende De Nós Mais Do que Nunca Transformar Essa Árvore Que Todos Somos Em Árvores Além De Folhas Transformar Em Cheios De Frutos Porque É Interessante Notar Que Aquele Templo Tão Em Que Os Judeus Se Orgulhavam Tanto Achando Que Era Uma Coisa Tão Imponente Que Jamais Seria Destruída E Eles Achavam No Seu Orgulho Que Eles Ali Estavam Salvos Estavam Praticando O que Realmente Deus Queria Que Fosse Amar A Deus Sobre Todas As Coisas Porque Naquela Época Era o Único Povo Que Amava E Que Adorava Um Só Deus Eles Achavam Que Eles Eram Tão Importantes Tão Fortes Que Nada Jamais Conseguia Destruí-los Por Esse Orgulho Eles Destruíram Aparentemente A vida Física De Jesus Por Isso Eles Aparentemente Destruíram A vida Dos Apóstolos Dos Discípulos E De Muitos Que Seguiam A Jesus Só Que O que Que Aconteceu Por Que Hoje Esse Templo Não Existe Mais E Os Seguidores Da Verdadeira Doutrina De Jesus Ainda Existe Por Que Será Porque O General Tito Entrou Na Cidade De Jerusalém No Ano 70 Onde Não Ficou Pedra Sobre Pedra E Jesus Disse Que Isso Iria Acontecer Ele Disse Numa Ocasião Que Ele Chorava Por Jerusalém Porque Chegaria O Dia Em Que Aquele Templo Seria Destruído E Não Restaria Pedra Sobre Pedra Imaginem Irmãos O Que Aquele Povo Orgulhoso Pensou Naquele Momento Como Esse Homem Não é Filho De José O Carpinteiro E Os Irmãos Dele Não Estão Todos Entre Nós Como Que Ele Vai Dizer Uma Coisa Dessas Que 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 Esse Nosso Templo Tão Suntuoso Tão Lindo Tão Forte Tão Grande Vai Ser Destruído E Foi Foi E Não Sobrou Nada A História Pelo Escritor Joséfo Nos Conta O Horror E Mais Outros Escritores O Horror Que Foi Aquele Sítio Em Jerusalém Mães Matavam Seus Filhos Porque Eles Ficaram Muito Tempo Sitiados Onde Faltou Comida Água Etc Etc Foi um Horror Aí Depois O General Entrou Com Suas Tropas E Acabou Com O resto Agora Nós Ficamos Pensando Em Tudo Isso Analisamos A Sitação Como É Que Eu Pretendo Viver Essa Existência Nesse Planeta De Provas E Expiações Que Eu Tenho A Esperança De Que Eu Vou Ajudar Esse Planeta A Se Transformar Num Planeta Mais Feliz De Regeneração Como Que Eu Estou Vivendo Agora Será Que Eu Estou Produzindo Realmente Frutos Será Que Vivendo De Acordo Com O Que Jesus Disse Amar A Deus Sobretudo E O Próximo Como A Si Mesmo Ou Será Que Nós Ainda Estamos A Perguntar Quem Quem Meu Próximo Quem É Ele Será Que Aquele Horrível Assassino Que Se Encontra No Presídio Não É Meu Próximo Será Que Aquele Mendigo Que Está Na Rua Sujo Sem Esperança Nenhuma E Sem Desejo De Sair De Lá Não É Meu Próximo Será Que Aquela Pessoa Que Eu Convivo E Que Me Traiu Aparentemente Me Traiu Não É Meu Próximo Por Isso Nós Temos Que Pensar Numa Explicação Também Bem Clara Que Rodolfo Caligares Nos Deu Com Relação A Parábola Da Figueira Seca Vamos Analisar Também Essa Expressão Dele E Ver Como É Que Nós Nos Colocamos Diante Disso Que Ele Falou Eu Vou Ler Vamos Prestar Muita Atenção Dentro De Nós No Nosso Coração Na Nossa Consciência Para Ver Como É Que Nós Nos Comportamos Diante Disso Que Ele Falou Olha Como É Interessante Um Homem Tinha Uma Figueira Plantada Em Sua Vinha E Foi Buscar Fruto Nela Mas Não Achou Disse Então Ao Que Cultivava A Vinha Olha Faz Já Três Anos Que Venho Buscar Fruto A Essa Figueira E Não Acho Corta Pois Pelo Pé Para Que Ainda Ela E Para Que Ela Está Ainda Ocupando A Terra Mas O Outro Respondendo Lhe Disse Senhor Deixa Ainda Esse Ano Enquanto Eu A Escavo Em Roda Lanço Esterco E Com Isso Der Fruto Bem Está E Se Não Virás A Cortá-la Depois Então Isso Quer Dizer O Que Que O O Dono Da Vinha Tinha Uma Figueira A Figueira Não Dava Fruto Já Fazia Três Anos Que A Figueira Não Dava Fruto E Ele Disse Para O Capataz Dele Vai Lá E Corta E O Capataz Falou Não Vamos Esperar Mais Um Ano Eu Vou Botar Esterco Eu Vou Cuidar Dessa Árvore Para Ver Se Ela Dá Fruto Se Ela Não Dá Então Cortamos Já Nos Colocamos Na Posição Dessa Dessa Fala Essa Parábola Contém Mais Uma Alegoria Que Jesus Mostra A Nós A Situação Moral Da Humanidade E Ao Mesmo Tempo Olha A Bondade De Jesus Ao Mesmo Tempo Adverte Sobre A Sorte Que Nos Aguarda Caso Não Tomemos Melhores Pumos Então Vamos Analisar Essa Questão Muitos E Muitos E Muitos Séculos O Senhor Da Fazenda O Senhor Davi É Deus E Ele Vem Esperando Pacientemente Que Essa Nossa Infeliz Humanidade Simbolizando Pela Figueira Produza Frutos Ou Seja O Alicerce Da Maturidade Espiritual Implantando Na Terra O Reinado Do Amor Da Justiça E Da Fraternidade E Jesus Representado Pelo Abnegado E Diligente Vinhateiro Ou O Capataz Tem Agraciado Com Sucessivas Revelações Cada Qual Mais Perfeita Visando Despertar Da Consciência Fazendo Nos Compreender Os Nossos Deveres Para Com Deus Para Conosco Mesmo E Para Com Nosso Próximo Lamentavelmente Porém Nós Não Temos Levado Jesus A Série Nós Continuamos Ainda Presos As Ilusões E Fantasias E Persistimos Ainda Em Viver Apenas Para Nós Para A Satisfação Dos Nossos Gozos Realizados No Campo Do Altruísmo Ficamos Para Lá Porque Nós Não Temos Tempo Quantas Vezes Se Ouve Dizer Isso Ai Eu Gostaria Tanto De Tal Coisa Mas Eu Não Posso Não Tenho Tempo Será Será Que Eu Não Tenho Tento Será Que Eu Não Estou Ajudando A Colocar Nessa Árvore Mais Esterco Para Que Ela Seja Realmente Frondosa E De Frutos Nós Precisamos Trabalhar Na Seara Do Senhor Para Que A Esterilidade Dessas Árvores Sejam Beneficiadas Para Que Elas Possam Com O Tempo Produzir Frutos Por Isso Jesus Nos Enviou O Consolador Que É O Espiritismo Para Nos Ajudar A Entender Melhor As Suas Parábolas Porque Se Nós Analisarmos Na Letra Essa Parábola Nós Vamos Achar Um Horror Porque Como Que Jesus Podia Amaldiçoar Uma Coitada De Uma Árvore Que Não Deu Fruto Porque Nem Era Tempo E Nós Estamos Entendendo Que Agora Mais Do Que Nunca É O Tempo Para Que Nós Possamos Realmente Produzir Frutos Para O Bem Frutos Para Nós E Para Os Outros O Nosso Próximo Porque Senão Pode Acontecer Em Hipótese Hipoteticamente Falando Que O General Tito Entre E Destrua Tudo Aquilo Que Nós Imponentemente Achamos Que Não Será Destruído Jamais O Que Eu Estou Fazendo Com Tudo Aquilo Que Deus Me Deu Por Comodato O Que Eu Faço Com Meu Corpo Que Que Eu Faço Com Minha Casa Com Meus Filhos Sendo Que Tudo Isso Que Eu Orgulhosamente Digo É Meu Tudo Isso Foi Presente Que Deus Nos Deu Estamos Vivendo Aqui Em Regime De Comodato A Casa Me Foi Emprestada Porque Eu Trabalhei Para Tal O Meu Corpo Precisa Ser Sadio Porque Deus Me Proporcionou Um Corpo Para Que Eu Possa Viver E Fazer A Vontade Dele Deus Me Proporcionou Uma Prolis Sadia Para Que Eu Possa Ajudar Esses Espíritos Que Reencarnaram Dentro Do Meu Lar A Encontrar Comigo O Caminho E Isso Tudo Faz Parte Do Nosso Empenho Em Transformar A Nossa Vida Podemos Dizer Assim Num Grito De Louvor A Deus Agradecendo Tudo Aquilo Que Temos Vamos Pensar Vamos Pensar Nessa Parábola Vamos Nos Colocar Nesse Dia De Manhã Que Jesus Saiu Passamos De Conta Que Estamos Acompanhando Jesus Vamos Procurar Também Nas Árvores O Fruto Que Precisamos E qual É O Fruto Nós Precisamos Do Fruto Da Benevolência O Fruto Da Paciência O Fruto Do Amor O Fruto Da Paz Principalmente Porque Porque Jesus Jesus Disse Ele Foi Bem Claro Foi Tão Amoroso Quando Ele Disse Buscai Primeiro Reino E Todas As Outras Coisas Serão Acrescentadas Eu Tenho Fé Nessa Promessa Será Será Que Eu Acredito Tão Piamente Nas Promessas De Jesus Que Eu Busco Agora Mais Do Que Nunca Me Transformar Numa Árvore Cheia De Frutos Porque Agora É o Tempo Agora Mais Do Que Nunca É o Tempo E Eu Sou Uma Árvore Seca Estéreo Ou Eu Estou Trabalhando Para O Bem Amando Amando A Humanidade Sofredora Porque Eu Faço Parte Dessa Humanidade Então Quando Nós Aprendermos A Viver Em Paz Vinculados Pelo Amor Dando Cada Um De Nós A Contribuição Do Nosso Melhor Esforço Para Uma Nova Civilização Nota Interessante Isso Em Que Desapareçam As Conquistas As Sugestões De Um Povo Para Outro Povo Os Privilegios Os Desníveis Sociais Tudo Isso Será Transformado Mudando Será Transformado Em Bens Para Todos Nós E O Nosso Despertamento Espiritual Deve Mais do Que nunca Agora Ser Conhecido A Todos Por Que Porque É como Eu disse E já Vi Essa Expressão Achei Maravilhosa E na Repetição Para O Ênfase Eu digo Novamente Que Espírito Espiritas Deve ser O nome Do meu Nome Por isso Portanto Assim Nós poderemos Realmente Demonstrar O amor E os Frutos E nós Não Permitiremos Que a Árvore A figueira Seja Cortada Como Rodolfo Caligades Falou Nessa Parábola Que ele Explicou Porque Agora Mais do Que nunca No Terceiro Milênio A Terra Se está Transformando Num Mundo Regenerador Com Melhores Condições Físicas E Morais Propiciando Aos Seus Futuros Habitantes Uma Existência Incomparavelmente Mais Tranquila E Mais Feliz Estamos Pensando Nisso Acreditamos Nisso Por isso É Necessário Essa Fé Que Jesus Falou Que transporta Montanhas Essa Fé Precisa Ser Conquistada Por Nós Agora Mais do Que Nunca Acreditarmos Nas Promessas Termos A Consciência De Que Realmente Somos Herdeiros De Deus Somos Filhos Dele E Consequentemente Vamos Herdar A Terra Porque Jesus Disse Bem Aventurados Os Pacíficos Porque Eles Herdarão A Terra E Não é Isso Que Nós Queremos Obrigada Tchau Tchau Tchau